E aí povo santo, olha eu aqui novamente, mais um vídeo. O tema de hoje é, anciões da CCB se reúne com líderes da nova ordem mundial para um possível ecumenismo. Hoje nesse vídeo eu quero falar sobre o ecumenismo praticado por líderes da congregação cristã que a Irmandade desconhece. Eu fiz acho que dois ou três vídeos falando sobre o assunto e alguns membros da CCB pediram que eu passasse maiores informações sobre os anciões da congregação cristã se reuniram com líderes da nova ordem mundial na Síria. Os anciões viajaram daqui do Brasil, lá para a Síria, para poder se reunir com líderes da nova ordem mundial. Meus queridos, existe evidências que essa reunião é para um possível ecumenismo. Logo a CCB que sempre apregoou contra o ecumenismo. Ecumenismo, juntar a CCB com a Assembleia, com a Deusa Amor, virar uma só religião. Inclusive, meus queridos, vocês, muita gente está duvidando dessa denúncia, falando, Atalaia, você não tem documentos, você não tem nomes, você não tem nada sobre isso aí. Tenho sim, ok, meus queridos? E desta vez, eu vou deixar disponível para que vocês baixem esse documento aí e aí vocês façam a leitura. eu não vou postar aqui, não, nesse vídeo aqui, eu não vou falar, porque é assim, meus queridos, o documento que eu tenho, tem o nome, aqui ó, ancião, deixa eu pegar aqui pelo documento que fica mais fácil, peraí, só um momento, aqui ó, os homens da CCB, os que se reuniram com líderes da nova ordem mundial foi aqui, ancião, ancião, cooperador, um diácono, então é um ancião, um cooperador e um diácono da comunicação cristã, viajou para Síria para se reunir, fazer uma reunião lá particular com líderes da nova ordem mundial. Esse documento tem foto, igual eu falei no vídeo anterior aí, eu não me responsabilizo pelas informações passadas nesse documento, ele não é da minha autoria, não fui eu que editei esse documento, não fui eu que coloquei essas informações nele, o documento tem foto dos anciões ao lado, dos líderes da nova ordem mundial, a CCB... Espera um momento, meus queridos, espera um momento... Então, meus queridos, é... a CCB... A CCB já tentou tampar o sol com a peneira, despistar essa denúncia, o que que eles fizeram? Eles estão falando que essa reunião que o ancião, cooperador e diácono, participaram com líderes da nova ordem mundial, é para poder pegar uma autorização para que a CCB faça cultos na Síria, isso não é verdade, ok, meus queridos? Isso não é verdade, porque se fosse uma autorização, eles não teriam escondido esse fato da Irmandade, tá bom? Eles fizeram tudo por baixo dos panos, e os irmãos conseguiram descobrir que existia uma trama, uma trama do Ministério da Comunicação Cristã do Brasil, para poder fazer ecumenismo. Não foi, não foi, esse não é a primeira tentativa de ecumenismo praticada pelos líderes da Comunicação Cristã. Agora, teve também um outro aqui, ó, que menciona o CNPJ da Comunicação, o nome da Comunicação Cristã, como uma das igrejas que aceita o ecumenismo, olha lá, justiça. E, bom, eu vou deixar o link para vocês acessarem, ok? Vou deixar dois links, um para que vocês baixem o documento com os dados da reunião dos anciões da CCB com os líderes da nova ordem mundial, inclusive eu não me responsabilizo por esse documento, já falei, né? Porque esse documento tem o nome completo do ancião, do cooperador, do diálogo, tem o número de telefone, ok? Tem o número de telefone, então, meus queridos, não me responsabilizo, ok? Inclusive, ele está armazenado, esse documento, eu tenho aqui no meu computador, tem no meu Dropbox, lá, e esse documento está armazenado em um servidor externo aí, que eu desconheço quem hospedou, ok? Vou deixar o link de acesso, vocês podem baixar esse documento aí, aproveitem enquanto ele está disponível ao público, porque a CCB pode censurar ele a qualquer momento, ok? Porque isso aí, isso aí é uma prova que a CCB faz, é a favor do ecumenismo. E sobre a segunda tentativa de ecumenismo praticada pelos líderes da congregação Cristã, pelo Ministério, vou fazer a leitura aqui, foi o segundo fórum interreligioso, por uma cultura de paz e liberdade e de crença, fez um mapeamento de 80 igrejas religiosas que aceitam participar de um ecumenismo. Então, o segundo fórum interreligioso, menciona o nome da congregação Cristã, dizendo que ela aceita participar do ecumenismo. Vamos lá, vou até fazer a leitura de igrejas que não tem nada a ver com a CCB, mas que aceitam também o ecumenismo. Aqui, olha, o adventista, o budismo, o hinduismo, catolicismo romano, catolicismo ortodoxo, igreja epicospal, agricana do Brasil, igreja agricana, igreja do espiritismo, igreja messiânica mundial, islamismo, judaísmo, religiões afrodescendentes, nagos, gegês e bantos, igreja batista metodista, congregação cristã do Brasil, congregação cristã no Brasil, Assembleia de Deus, igreja do Evangelho Quadrangular, igreja Brasil para Cristo, igreja internacional da graça de Deus, igreja universal do reino de Deus, igreja renascer em Cristo, xamanismo, movimento reire, Krishna, igreja do santo daime, seishonoye, tayoísmo, xintoísmo, luteranismo, entre outras. E até a tradição indígena de povos indígenas, ok? Então, todas essas denominações citadas por mim aqui, elas aceitam o ecumenismo, aceitam que a sua denominação seja uma só. Então, vamos, meus queridos, muita gente duvidando aí dessa denúncia, o irmão me pediu, agora eu não lembro o nome do irmão que me pediu, que eu fizesse um vídeo falando sobre o ecumenismo da CCB, tá bom? Então, diante dessas duas ocorrências aí, do segundo fórum interreligioso e do primeiro lá, que é a CCB, as senhores cooperadores e diálogos se reuniram com líderes da nova ordem mundial, está mais do que provado que a CCB está, sim, procurando, está a favor de um ecumenismo. A CCB sempre foi contra isso, sempre. Bom, meus queridos, tem uma entendão de CCB. Muitas vezes eu vi os irmãos que estavam ali presidindo o culto, orientando a irmandade, que no futuro, eles falavam assim, no futuro a alva de Deus será perseguida e eles vão querer se juntar à nossa denominação, aí nós não vamos aceitar um ecumenismo e talvez a CCB feche as portas porque vai começar a perseguição. Aí eles falavam assim, a CCB nunca vai aceitar um ecumenismo. E hoje o futuro mostra que a CCB está, sim, a favor de um ecumenismo, ok? O CCB, o nome da vossa denominação religiosa, saiu no Justiça, segundo o Fórum Interreligioso, Governo do Estado de São Paulo. Então, a sua denominação, a CCB, juntamente com mais de 79 denominações, participaram do Fórum Interreligioso, onde aceitam, aceitaram o ecumenismo, tá bom? Então, meus queridos, as informações que eu estou passando nesse vídeo são verídicas, ok? Inclusive, para finalizar esse vídeo, vou aproveitar aqui, né? Um, um desses homens, um desses homens que é líder da nova ordem mundial, tirou foto com anciões, diáconos e cooperadores da congregação cristã. Não tem como a CCB negar a sua falta de interesse no ecumenismo, ok? Não tem como negar. Diante dessas evidências, então, diante de tudo isso aqui, foto, tem foto. Deixa eu ler parte do documento aqui. Eu vou ler, mas vou ocultar o nome, ok, meus queridos? Para não ter problema na justiça, ok? Que é isso aí, o irmão Rafael do canal, tá lá, da CCB Live. Eu coloco a minha cara tapa aqui, ok? Mas eu tenho que evitar um problema futuro, né? Transtornos aí na justiça. Que eu cito um nome do homem desse, mesmo ele estando nessa situação, ou ainda ocorre risco de ser processado. Então, meus queridos, tá aqui, ó, vamos lá. O ancião, Iosef Jabou, presidente dos músicos humanos, Drus, recebeu no Palácio da Comunidade uma delegação da Igreja Congregação Cristã, composta pelo ancião, cooperador, e diáconos, acompanhados pelo juiz da presidência da República, Jabir Zahir Edim Febiru. Aqui, ó, o ancião saudou a delegação, infantizando a mensagem de paz, de tolerância e da caridade que a congregação está ligando com ela, entre os povos. A delegação salientou a impressão positiva sobre essa visita. Aqui, ó, a delegação, a delegação que fala aqui é o é o grupinho de anciões cooperadores de água da CCB. salientou a impressão positiva sobre essa visita. A delegação deixou o Palácio da Comunidade depois de ter recebido essa parte que eu não vou ler. Ok, meus queridos? Então, é isso aí. O irmão que me pediu para que eu fizesse um vídeo, o irmão falou assim, ó, irmão Rafael, faz um vídeo sobre o ecumenismo da CCB. Ok? Aos seus telespectadores, as pessoas que te assistem. Ok, meus queridos? Então, a missão é cumprida. Estou fazendo mais do que eu prometi, que é o vídeo, esse vídeo. Vou deixar o documento para vocês baixarem, vocês vão ter a chance de baixar. Vocês podem visualizar ou baixar ele. Vou deixar o link de acesso para o segundo justiça, segundo fórum interreligioso que a CCB participou, ok? Para que não reste dúvidas, não reste dúvidas a ninguém que a CCB, ela está procurando, sim, um vínculo com outras denominações. tá bom, meus queridos? Eu acho que eu já falei o necessário, né? O ícone, esse galo aqui, ele gosta de cantar na hora que eu estou gravando o vídeo. Ok? Tá bom, meus queridos? Eu ia fazer uma brincadeira antes de falar. Ele está chamando a Atalaya, Atalaya, olha lá. Então, vamos parar de brincadeira. Então, meus queridos, isso está aí, missão cumprida. Um abraço, até mais. Os links, dois links, um para vocês baixarem e o outro para vocês visualizarem. Vou deixar abaixo desse vídeo. Um abraço, até mais.